Ontem foi dia de cinema no Teatro Municipal, com a abertura da 16ª edição do Comunicurtas. O Diversidade esteve por lá e fez o registro. O Festival de Cinema, que começou há 16 anos, retomou suas atividades presenciais no palco do Teatro Municipal. A primeira noite de exibições apresentou um recorte dos filmes que compõem as mostras do festival. A gente está com cinco longas muito boas, passando por diversos festivais do Brasil. Então a gente resolveu exibir também todos os filmes da Mostra Tropeiros. E aí, consequentemente, veio a ideia de mostrar um pouquinho das outras mostras, alguns curtas da Mostra Nacional, um da Mostra Tropic Queer. Foram exibidos quatro curtas e um longa-metragem. Um deles foi Por Entre as Muralhas, do diretor paraibano Eduardo Moreira. O Por Entre as Muralhas fala um pouco sobre o dark turismo, o turismo sombrio que tem lá em Cabedelo, que é um tema que eu gosto muito, trabalho já há muito tempo, utilizando esse mote dos meus filmes. É a minha primeira vez no Comunicurtas, é a minha primeira vez em um festival de cinema, no caso, porque esse é o meu primeiro trabalho profissional. Mas parece que é a primeira vez de todo mundo. Parece que está todo mundo começando tudo de novo, recomeçando. Então essa energia me deixa um pouco mais confortável de estar aqui. E eu acho que é essencial, é necessário. A noite também foi de estreia, com a exibição do curta-metragem O Que Resta. O filme rodado em Campina Grande no ano passado foi apresentado ao público da cidade pela primeira vez. A gente fez o filme na última semana, antes de decretar o lockdown, o fechamento das cidades, o afastamento das pessoas, né? E a gente está se reunindo hoje, dois anos depois, é assim, extremamente especial por uma série de motivos, né? Pela estreia, por estar junto, por ser na nossa cidade, né? Por... Enfim, é especial demais. Nas sessões presenciais, está sendo exibida parte das produções selecionadas para o evento. A programação com todos os filmes pode ser acessada gratuitamente pelo público, através de uma plataforma de stream. E esses filmes todos estarão disponíveis na plataforma de stream do festival. Disponível em www.ipuarana.com.br Os filmes ficarão até dia 10, então a gente teremos aí 10 dias para maratonar muitos filmes. Nós vamos ter algo em torno de 100 filmes disponíveis na plataforma, um pouco mais de 100 filmes. Para você ver filmes de, não só brasileiros, não só paraibano, mas filmes do mundo todo. As exibições de filmes no Comunicurtas continuam até o próximo domingo, dia 5, nos horários da tarde e noite e com limite de público, respeitando as medidas de biossegurança de combate à Covid-19. A programação completa está disponível no Instagram do festival. A programação completa está disponível no Instagram do festival.